Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Cláudio Madureira, o Multitarefas, e esse é mais um vídeo da série Faça Você Mesmo, Economize, Ganhe Tempo e Seja Feliz. Gente, todo mundo que viu meus vídeos já sabe que minha mulher não me dá sossego. Tô olhando aqui pra ver se ela não tá perto. Então, o que tá acontecendo? A iluminação da nossa cozinha tá muito ruim. Ela tem um lustre que usa duas lâmpadas, porém, a cobertura da lâmpada impede que a iluminação seja plena e ela pediu pra eu resolver esse problema. Ah, compra umas lâmpadas mais fortes que eu vou colocar e dou um jeito pra você. Mas ela saiu e voltou com esse produto aqui, ó. Um Paflon de LED, né? Segundo ela, o vendedor falou que isso aqui vai resolver e a cozinha vai ficar igual o dia. Então, pra evitar um conflito familiar, uma faixa de gaza, vão lá instalar esse Paflon pra ela e eu vou mostrar pra vocês como se faz. É super fácil, super simples, porém, é necessário que tenha algumas ferramentinhas que eu já disse aqui nos meus vídeos. Compra uma ferramentinha, gente. Uma furadeira, uma chave de fenda, um kitzinho aqui, um kitzinho ali, pra que você mesmo faça as suas tarefas e não fique na dependência aí de profissionais que vão ficar curtindo, marcando de vir e não vem e te matando de raro. Então, você mesmo faz, né? Exercita essa sua capacidade que tá aí adormecida e com certeza ficará muito feliz depois do trabalho realizado. Então, vamos lá! Bom, então a gente vai precisar do Paflon. Ele já vem com as buchinhas de fixação e os parafusos. A gente vai precisar da broca do tamanho certo, uma broca de vidia, que é broca pra furar parede. Vão precisar de uma chave Phillips, vão precisar de uma fita isolante, vão precisar de um alicate corte e vão precisar da boa e velha furadeira. Primeira coisa é remover esse lustrezinho aí, né? Pra poder instalar o Paflon. Esqueci de dizer que a gente vai precisar também de uma escada, né? Principalmente eu, com meus singelos 1,62m de altura. Primeira coisa é remover o vidro, com muito cuidado. Remover as lâmpadas, remover esses dois parafusos e desligar o fio. Aqui, gente, os dois fios que vêm pra lâmpada, entendeu? Vamos desligar aqui. Pra ligar no LED, lembrando que lá não tem polaridade. Tanto faz ligar num e outro. Todo jeito vai acender. Agora a gente vai marcar o lugar do suporte, fazer a furação e fixar. Lembrando, gente, que vocês devem desligar o padrão de energia. É que de repente vocês vão encostar aqui, tomar choque, cair da escada. Então é prudente que o relógio seja desligado. Então vamos furar. Vamos pôr a broca na furadeira. Realizado o furo. Vamos então colocar a buchinha que acompanhou o produto. Dos dois lados. E vamos fixar o suporte. Bom, pessoal. Então, eu marquei os dois locais. Né? Centradinho. O suporte centrado. Fiz o furo, coloquei a bucha e fixei o suporte. Depois eu liguei o reator do paflon. Lembrando mais uma vez que não tem polaridade. Tanto faz inverter esses fios aqui. Que dá tranquilo. Agora a gente vai vir com ele, encaixar aqui e parafusar de um lado e do outro. Simples assim. Vamos lá. Encaixar então a conexão elétrica. Encaixa, dá um giro. Agora a gente vai jogar o reator lá para o fundo. E vamos fixar aqui de um lado e do outro. Aí faz uma pressão para ele encostar no teto. E aperta. Do outro lado, mesma coisa. Então, está aí instalado. Agora o momento que todos esperavam. Vamos ver se funciona. Vamos lá. Um, dois e... Perfeito aí. Vamos ver se a noite o resultado vai ser satisfatório. E esse então foi mais um vídeo de Cláudio Madureira. ou multitarefas. Espero que tenha sido útil para você. Se inscrevam no canal. Dê um like e compartilhe. Forte abraço. Tchau. Tchau.